Eu tenho o prazer de convidar o presidente da Sociedade da Universidade de São Paulo O doutor Cláudio Barçante E ele é supervisor médico da UTI pediátrica do Hospital Santa Marcelina em São Paulo Presidente da Sociedade Pediatrica de São Paulo Mestre pela Escola Paulista de Medicina E doutor pela Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo E também um brilhante advogado Cláudio, por favor Muito obrigado Boa tarde a todos O brilhante fica porque eu tenho brilhantes amigos Então aí a gente acaba recebendo os elogios Gostaria de agradecer a comissão organizadora do 5º Congresso Internacional FIMAI de 2018 É um prazer estar participando e representando a Sociedade de Pediatria de São Paulo Num evento tão importante e tão pujante Gostaria de aproveitar a minha fala Para antes de entrar no assunto propriamente dito Fazer um agradecimento Dois agradecimentos e dois elogios públicos A duas pessoas, a dois professores Que realmente enaltecem e enriquecem o quadro de associados da Sociedade de Pediatria de São Paulo A professora doutora Conceição Segre Que há mais de uma dezena de anos Tem falado sobre a síndrome alcoólica fetal Trazido a sua importância Há se apresentado a realidade de uma epidemia realmente muda e surda Silenciosa E que conseguiu trazer das publicações estrangeiras A realidade para publicações médicas no Brasil E mais do que isso Trouxe também um tema para publicações leitas em nosso país O que fez com que isso fosse discutido em vários pontos Por vários segmentos da sociedade E hoje a gente ter conseguido Enquanto Sociedade de Pediatria de São Paulo A união de pessoas como o atual vereador Natalini em São Paulo Que promulgou uma lei Em que é obrigatório É obrigatória O destaque dos riscos do álcool na gestação Em locais que fazem essa comercialização Desse primeiro processo O procedimento legal Surgiram outras leis Que se expandiram no estado de São Paulo inicialmente Por todo o Brasil E por esse brilho A Sociedade Brasileira de Pediatria Procurou a Sociedade de Pediatria de São Paulo Abraçou essa causa E disseminou também por todo o país E um outro professor O professor doutor João Paulo Lotufo Que faz um trabalho realmente de formiguinha Mas sempre incansável Tem participado Nos ajudado muito na Sociedade de Pediatria de São Paulo Nós corremos juntos algumas reuniões Discutimos já com alguns políticos E também temos conseguido algum progresso Nesse tema Principalmente na área de prevenção Quando me pediram Para falar aí Do tema da importância da Sociedade De Pediatria de São Paulo No tema prevenção de álcools e drogas de saúde Eu entendi Que seria interessante Nós apresentarmos um pouco Do que é a Sociedade de Pediatria de São Paulo A Sociedade de Pediatria de São Paulo Congrega Cerca de um terço do total de pediatras Da Sociedade Brasileira de Pediatria Nós temos Cinco mil associados a implentes E cerca de oito mil associados No total Faz parte da nossa atuação O debate contínuo do ensino Da residência médica e pediatria Apresentando sugestões E discussões sobre o tema A revista A revista paulista de pediatria Está enriqueçada Na base de dados Medline Pro Médio Central E ela hoje É a publicação Que tem o segundo maior impacto Na área de pediatria Na América Latina Disponibiliza Eventos teóricos Via web Em tempo real E de modo interativo E também Na nossa gestão Nós criamos Uma plataforma Que se chama Plataforma SPSP Educa Na qual As pessoas A distância Podem Acessar Vários temas Congresso Jornadas E aulas Que foram Armazenadas Ou que passaram Em eventos Na Sociedade de Pediatria De São Paulo Alguns deles De Possibilidade De Sem custo Para Observação E para Análise E Nós temos Uma importância Também muito grande Na educação Continuada De médicos Pediatras De todo o Brasil Em maio Deste ano Nós realizamos O terceiro congresso Paulista De urgências E emergências Junto com o Segundo congresso Brasileiro E nós tivemos Três mil Pediatras Que estiveram Presentes E participaram Das nossas atividades Representando Todos os estados Da nossa União Então isso Demonstra Que a Sociedade de Pediatria De São Paulo É um canal Importante De divulgação De discussão De apresentação De temas Como este De drogas Álcool Prevenção O que está acontecendo Para que a gente Eduque o pediatra Para que ele veja Que esse realmente É um assunto Que está cada vez Mais presente Se fazendo visto Nos consultórios Privados E nos ambulatórios De atendimento Público Outra coisa Que a Sociedade de Pediatria De São Paulo Tem se esforçado E isso vem Desde a Principalmente Desde a gestão Anterior A minha Do Dr. Mário Roberto De Scheimer É ter uma aproximação De temas Que nós entendemos Importantes Relacionados A infância E adolescência Com a sociedade Em geral Então nós temos Tido um contato Maior Com organizações Não governamentais Com organizações Governamentais Com poder judiciário Com poder legislativo E cada vez Mais entendemos Que para que nós Discutamos Esses assuntos Que são de importância Para todos Nós temos Que ter Essa relação Próxima Com esses entes Com essas organizações E com esses Setores do governo E isso realmente Me deixa Muito feliz Ver uma palestra De um promotor Que coloca Determinadas ações Ou atividades Que estão sendo realizadas Pelo Ministério Público E que nós também Estamos fazendo Enquanto sociedade De especialidade Aliás Entendo também Que reuniões Como essas São importantes Para que a gente Balize Ações conjuntas Porque muitas Das coisas Que estão sendo feitas Pelo Ministério Público Podem ter Uma divulgação E uma atuação Conjunta Da sociedade Em pediatria De São Paulo Nós temos 14 regionais Por todo o estado E ele Sendo da região De Presidentes Prudentes Nós também Temos lá Uma regional Presidida pelo Doutor Oswaldo Saraiva Que com certeza Se explorar A receber Essa A discutir O assunto E está levando Isso Para todos Os pediatras Da região Temos Um site Que tem Aproximadamente 100 mil Acessos Por mês Então Realmente Cria importância Nas informações Passadas E temos Também Uma atuação Muito forte Nas mídias Sociais E o nosso blog Pediatria Orienta Já teve Mais de Um milhão De acessos Discutindo Como eu disse Ações Como essas Que estamos Falando hoje Tivemos Uma preocupação Como Campanha Quando Nos Jogamos Para A possibilidade De estar Conduzindo A sociedade Pediatria De São Paulo De criarmos Campanhas Mensais Ligadas A uma cor E que Seriam Perenes Na história Da sociedade De pediatria De São Paulo E a primeira Campanha Que nós Realizamos Junto Com o Professor Doutor Lotufo Foi A de Prevenção Do uso De drogas Na faixa Etária Pediátrica E fizemos Esse logo É o Julho Branco Com Consciência Sem drogas E isso Todos os Anos São repetidos Repetidas Essas campanhas Em cada mês São feitas Camisetas São feitas São feitas Divulgações Para a imprensa Leiga Através Da nossa Assessoria De imprensa E feitas E feitas Reuniões Cafés Da manhã Que a gente Que é um tipo De apresentação Para os médicos Aos sábados Pelas manhãs Na sociedade Congresso Jornadas Fóruns Que discutem Cada assunto E outro Outro exemplo De campanha Que pode Ter relação Como causa Ou consequência Com o uso De drogas E de álcool É a depressão Entre crianças E adolescentes E que nós Tivemos Como mote De que é necessário Que enquanto Profissionais De saúde Enquanto Pessoas Que lidam Com crianças E adolescentes Nós pensemos No assunto E isso A gente Só consegue Se a gente Parar Se a gente Parando Observar O que está Acontecendo E a partir Daí Com essas Informações Possamos Ter o entendimento E dar o acolhimento Necessário As crianças E os adolescentes Assim são Todos os meses Para cada mês Uma cor Para cada mês Um tema E de novo Entendo que Reuniões Como essas Podem Potencializar E trazer Entidades Conjuntamente A sociedade De pediatria De São Paulo Para que a gente Divulgue Assuntos Que são De importância Dentro Do assunto Específico De prevenção De uso De drogas E de álcool Na infância E na adolescência Eu trouxe Algumas ações Reais E algumas Propostas Que eu entendo Que a sociedade De pediatria De São Paulo Possa estar Caminhando Já algumas Já são realizadas Mas outras Como eu disse A partir De uma discussão Mais ampla Nós podemos Juntos Estar Conduzindo Realmente Ações Mais efetivas Tivemos Tivemos No ano passado E nesse ano Um evento Que foi Feito Na praia Do Gonzaga Em Santos No estado De São Paulo E que levamos E que levamos A assuntos De interesse Para a população Que estariam Relacionados Aos cuidados Com as crianças Durante A sua estada De férias Durante a sua estada Na praia E também Aproveitamos Que nós tivemos A presença De uma Grande Parcela De população De pais Para levarmos Também A discussão Sobre o uso De drogas E sobre A síndrome Alcoólica Fetal Com muito sucesso E com muitos Elogios Dados Pela população Local Eu trouxe Esse dado Porque Isso caracteriza A importância Que o pediatra Tem Na relação Com as famílias Com os pais Com as mães Com os responsáveis E das crianças E dos adolescentes Essa pesquisa Mostra Que 90% Da população Entende Que o pediatra É fundamental No atendimento Da criança E do adolescente Em uma pesquisa Realizada Conjuntamente Ou proximamente Desta Que foi feita Pelo CFM Também se caracterizou Que os pediatras Se encontram Dentro da classe médica Com a especialidade Em que os pacientes Os responsáveis Os responsáveis E os pacientes Detêm a maior Confiança E reciprocidade Na relação Médico-paciente Na condução E na indicação De ações E prescrições Isso Significa que Se nós Médicos Médicos Mas pediatras Em especial Percebermos A possibilidade Ou levantarmos A possibilidade De que está Havendo um uso Inadequado O uso sempre Na infância E na adolescência Sempre inadequado De drogas Ou de álcool Nós podemos Devemos Estabelecer Um papel Importante Na prevenção Ou na retirada Na cura Na saída Dessas famílias Desse problema Então Sem dúvida Nenhuma A sociedade De pediatria De São Paulo Pede Para que Eventos E entidades Como a Free Mind Que nós possamos Estar juntos Atuando Para a gente Combater Tal Grande mal Maltom Avassalador Isso também Cai com a importância De que nós Tenhamos Uma Atenção Dirigida Também Na saúde De família Isso é muito Discutido Mas enquanto Sociedade De Pediatria De São Paulo Nós entendemos Que o pediatra É fundamental E necessário Como partícipe Da equipe De tratamento No plano No programa De saúde Da família E aqui Também Se reveste A importância De lembrar Que a gente A história Da criança É tirada De uma maneira Diferente Por uma pessoa Que está passando As informações Mas não De quem está Sentindo Ou tendo Um problema Então Isso é uma coisa Já que diferencia E outra coisa Que é assim A forma De atuação A conversa A ligação Com os adolescentes É faz parte É faz parte De um ramo Da pediatria É uma área De atuação Da pediatria Em que realmente Para que você Tenha a capacidade Muitos anos Tem que se passar Aí na sua Formação Finalizando O que Nós estamos Fazendo O que nós Podemos ainda Fazer Enquanto sociedade De especialidades Nesse campo De prevenção Do uso De drogas E de âmbito A sociedade Pediatria De São Paulo Entende Que a ligação Com as entidades Governamentais Não governamentais Os poderes Executivo Legislativo E judiciário Tem que ser Tem que ser Serem feitas E continuamente E numa ligação Em que a gente Não só leve Os problemas Mas a gente Leve soluções Eu tive a felicidade De estar presente Com o doutor João Paulo Lotufo Há cerca de um ano E meio atrás Numa reunião Com o então Governador De estado De São Paulo Geraldo Alckmin Em que nós levamos Uma série de propostas Que nós entendíamos E que continuamos Entendendo Como fundamentais No combate Do uso de drogas De álcool E na prevenção Por exemplo Que se proibisse A propaganda De álcool E de qualquer Substância Tabaco Em parques Municipais E estaduais Que se proibisse A venda De bebidas Alcoólicas Em poços Em poços De gasolina E rodovias Que se aumentasse A líquida De venda De bebidas Que se ressaltasse E se mudasse A legislação E federal E não estadual Quanto A propaganda De substâncias Que são consideradas Com menor teor alcoólico Como por exemplo As cervejas Que podem fazer propaganda Num horário mais cedo Mais tempo À noite Então Todas essas Essas e tantas outras Sugestões Foram levadas Acho que foram encaminhadas Não tivemos ainda Uma efetividade De projeto de lei Mas Enquanto sociedade Continuamos Cobrando Essas Possibilidades A realização De fóruns Debates Jornadas Congressos Na festa Da manhã E de outros Eventos médicos De saúde Para letar E habilitar O profissional Não só o médico O profissional Que lida Que trabalha Com crianças E adolescentes Sobre o assunto Então Que a importância Da educação Em relação As pessoas Que trabalham Na educação Que trabalham Com lazer E que trabalham Na área De treinamento De saúde A abordagem De divulgação De matérias Relacionadas A drogas E algo Na infância E adolescência Pelas mídias sociais Da sociedade E por sua assessoria De imprensa Hoje pela manhã Antes de vir para cá Eu recebi Uma publicação De um clube De campo De um clube De São Paulo Clube do Alto De Pinheiros Em que fez Em que fez Uma reportagem Com o professor Notuf E comigo E isso foi distribuído Falando sobre os efeitos Deletérios Do órgão E como eu já disse A participação conjunta Com outros órgãos Finalizo Só que Seria muito amador E muito primário Da minha parte Que nós apresentássemos E que nós tivéssemos Todos os caminhos E todas as respostas Mas como já ressaltei Com encontros Como esses Com certeza As reticências E os pontos de interrogação Serão trocados Por novos caminhos E ideias Muito obrigado Obrigado